Link Telecom, 100% Fibra, 100% Goiana. Feste, vestindo mulheres com estilo e elegância. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Boa tarde pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na TV Sucesso Band. Aliás, hoje, 18 de setembro, Tandara, estamos completando cinco meses no ar. É um bebezinho, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua fidelidade, pela sua audiência, já transformando a TV Sucesso nessa força toda. E transformando também o nosso programa, o Jogo Aberto Goiás, no melhor programa de esporte da TV de Goiás. Hoje, a gente vai falar bastante do Vila Nova, vem jogo importantíssimo com os resultados de ontem, desta rodada da Série B, cresce a importância a partida de logo mais à noite, no Oba contra a Chapecoense. O Goiás tem uma parada duríssima lá em Recife, vai jogar contra o esporte, e pro torcedor precisa realmente vencer para continuar sonhando com a Série A. Hoje tem Sul-Americana, hoje tem Libertadores, hoje tem escândalo de arbitragem, tem o Neurologia Ativa, vai disputar a Superliga ou não vai? Tem Fórmula 1 e tem muito mais. É sempre com a gente a Tandara. Tandara, hoje Vila Nova estreando um telão na sua casa, estreando aí um novo patrocinador danadinho, mas isso aí tudo fica em segundo plano, porque hoje o Vila joga em casa, e precisa manter essa sequência de vencer jogando com a sua torcida. Boa tarde, Tandara. Boa tarde, Theo. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Jogo Alberto Goiás. Sem dúvida, hoje o que interessa é a vitória para o Ganova, jogo às sete e meia da noite, no Oba, e vale muito para as pretensões coloradas dentro da competição, que propensou na última rodada e precisa vencer, até porque o adversário é mais um adversário que briga na parte de baixo da tabela. Quem está chegando com todas as informações da preparação colorada é o Matheus Bedeiros, ele está lá no Oba já esperando o jogo. Boa tarde, Matheus. Como é que chega o Vila Nova com essa partida de hoje? Boa tarde, Theo José, Tandara Reis. Hoje é dia de Vila aqui no Oba. E dá para dizer que está todo mundo louco para voltar a jogar aqui, porque é onde o Vila se dá bem. A gente já vem repetindo ao longo do campeonato. O Vila é o melhor mandante da competição. Esse é o discurso do lado de fora, porque do lado de dentro, o técnico Luizinho Lopes vem repetindo que o Oba não ganha sozinho, tem que trabalhar. E hoje tem novidade aqui no Oba. Um telão sendo instalado. Hoje as obras continuam do telão para inaugurar na partida contra a Chapecoense. Um telão de 8 metros de largura por 4 de altura. Então o Vila Nova recebe essa novidade aqui no Oba já na partida de hoje. Só que a novidade mesmo tem que acontecer é dentro de campo, né? Porque se a última impressão é a que fica, aquela derrota para o Brusque no fim de semana despejou muitas desconfianças sobre o Vila Nova. Só que o técnico Colorado não se emociona nesse momento. Para ele é justamente a hora de manter o coração gelado, o sangue frio, tranquilidade na cabeça para se concentrar no restante do campeonato. Ele nunca se empolga nas vitórias, nem desanima na derrota. O campeonato é extremamente difícil, todo mundo perde jogo. O que nós conversamos, além de abrir os olhos, de fazer uma reflexão interna, fazer as correções, reconhecer no que nós deixamos a desejar, no que nós erramos, é se levantar rápido. A competição requer isso. Até depois de alguns jogos ruins fora, a gente voltou aqui e fez grandes jogos. A gente precisa ajustar um pouquinho mais de coerência, de constância com relação à performance. Mas o normal nosso em casa é fazer um jogo de alta intensidade e que tem o reconhecimento de todos, inclusive do nosso torcedor, que é para quem a gente se expõe no dia do jogo. O Vila é um clube que requer operário, requer gente determinada. A nossa torcida é uma torcida determinada. O Vila tem essa marca, um clube que tem que ter gente trabalhando duro para conquistar resultados. É um clube de operários, de guerreiros ali dentro de campo. E a torcida comemora quando a gente consegue entregar tudo. E o técnico Luizinho Lopes terá o retorno do lateral esquerdo panameño, Eric Davis. Ele está de volta para reforçar o sistema defensivo, que não vem sendo uma grande questão nesse momento. Porque a cobrança mesmo é com os atacantes. Eles estão devendo. Henrique Almeida, por exemplo, o centroavante da equipe, não marca a dez partidas. E nesse período, os outros dois atacantes, Alisson e Júnior Todinho, marcaram juntos apenas três gols. Então, tem uma cobrança muito grande de fora para dentro. Só que o atacante Júnior Todinho garante que internamente, esse senso de urgência é ainda maior. A gente se cobrou muito. A gente vem se cobrando. A gente vem conversando entre a gente para poder melhorar esse desempenho. A gente sabe que foi abaixo. Existe uma cobrança muito alta entre a gente para poder finalizar essa jogada, acabar com a jogada. Porque se a gente não acaba dando contra-ataque para os adversários, o adversário está matando a gente nesses contra-ataques. A gente não está acabando a jogada, não está finalizando. A gente vai ter que mostrar a nossa força dentro de casa. Aqui nós não pensamos nem em empate. Aqui é vitória e vitória. Então, vai salvar para eles, de qualquer forma. É, a Chapecoense está na zona de rebaixamento, mas não é um time bobo, não, viu? Vem evoluindo. Está a cinco jogos sem derrota. A Chapecoense acumula duas vitórias seguidas, inclusive a última contra o Ceará, que está na disputa pelo acesso. Então, não tem moleza para o Vila Nova e vai ser jogo duro. Porque se a Chapecoense vence aqui no Oba hoje, eles saem da zona de rebaixamento. É jogo decisivo para as duas equipes. E essa decisão acontece a partir das sete e meia da noite. Volto com vocês aí no estúdio. Está certo, Matheus. Olha, o Matheus falou sobre o problema do ataque do Vila Nova. E, realmente, nos últimos dez jogos, os três atacantes marcaram três gols e aquele homem de referência, o Henrique Almeida, tem dez jogos que não marca. Está na hora de uma cobrança mais pesada em cima desses três jogadores, o Alisson, o Toddynho e, principalmente, o Henrique Almeida, porque se o ataque não funcionar, você vai ter mais dificuldades para vencer uma partida. É muito pouco para um centroavante da categoria, da experiência e, por tudo que já fez pelo Vila Nova, o Henrique Almeida, ficar dez jogos sem balançar as redes. Está na hora. O Toddynho não vem atravessando uma boa fase. Está na hora também de crescer. Eu vejo que o Vila Nova, hoje, tem todas as possibilidades de vencer a Chapecoense e é favorito pelo retrospecto em casa, pela posição na tabela, pela posição da Chapecoense, pelo apoio da sua torcida, mas os jogadores precisam corresponder. Não dá para tropeçar. Depois que não venceu o Brusque fora de casa, hoje é obrigação do Vila vencer a Chapecoense. Mesmo porque está ficando uma distância maior dos primeiros colocados e, daqui a pouquinho, a gente vai ver isso aqui na classificação da Série B. Mas agora, como sempre a gente mostra aqui no jogo aberto, é uma característica do jogo aberto, vamos ver o retrospecto, Tandara, desses dois times, Vila Nova e Chapecoense. Bom, as duas equipes já se enfrentaram em sete oportunidades, três vitórias no Vila, uma vitória da Chape e três empates, retrospecto, então, favorável à equipe do Eno. Bom, a gente vai falar de um assunto agora, eu queria até colocar a Tandara aqui nesse assunto, que é com relação às entrevistas coletivas. A Tandara, antes de ser apresentadora, hoje ela é apresentadora e repórter, a Tandara foi repórter, a Tandara cobriu vários times aqui no estado de Goiás. E desde a Covid, a gente tem as tais entrevistas coletivas e quem escolhe quem vai dar a entrevista é o departamento de comunicação, é a diretoria do clube. Então, a gente fica preso, por exemplo. Às vezes, você quer falar com o A, mas o jogador escalado para a coletiva é o B. E agora, no Goiás, já tem uma situação até diferente, quando a gente fala assim, Poxa, mas vocês estão falando mais do Vila do que no Goiás. O que está acontecendo no Goiás, Tandara? Bom, você falou aí do meu passado como repórter, nas últimas duas temporadas eu cobriu, inclusive, o Goiás. E a gente sempre teve poucas entrevistas, é um time muito fechado, fecha os treinos, a gente assiste só 15 minutos de aquecimento e depois deixa as dependências do clube. E agora, nem essas entrevistas coletivas pré-jogo estão acontecendo mais. É, e aí, quem deu explicação sobre isso foi o diretor de futebol, o Lucas Andrino. Então, a gente traz aqui a fala do Lucas Andrino. A coletiva pré-jogo que não vem acontecendo foi uma decisão minha. O meu motivo foi o seguinte, que muitas vezes o que é dito pré-jogo, depois do resultado e depois de tudo o que acontece, não que deixe de ser uma verdade, mas as perguntas, o modo de responder. Eu conversei isso bastante com o Mancini, ele concordou comigo, que o professor falaria pós-jogo e que nós definiríamos dias da semana para que as coisas fossem esclarecidas. Eu, desde que eu cheguei, André, você sabe bem, eu disse que eu iria abrir as portas do Goiás para que tivesse uma nova aproximação com a imprensa. Eu não consigo ver futebol sem algumas coisas. A imprensa é uma delas. O torcedor é uma delas. O futebol bonito é uma delas. É uma engrenagem de coisas. E fui o primeiro, no momento que eu cometi o meu primeiro erro com o Rafael Seba, foi o primeiro a pedir desculpa também. Então, assim, a única coisa que eu combinei com o professor foi que seria pós-jogo justamente por isso, para que a gente falasse com o resultado já tido acontecido, para que a gente falasse e tivesse um norte para essa conversa. E até, assim, isso não quer dizer que a gente não vá fazer a entrevista. Às vezes, dependendo de uma distância de um jogo para o outro, a gente entende que a imprensa precisa da informação e tudo mais. A gente até conversou com o Fernando sobre isso. Então, para que fique claro, ninguém dá, não, não tem mais entrevista para o jogo. Tem sim, depende muito do tempo que você tem, porque senão a gente fala antes, depois do jogo, fala de novo antes, fala de novo, olha que você vai ver se falou cinco vezes na semana, aí acaba gerando desgaste em cima disso. Cara, a gente tem que ter muita paciência, na boa. Vou falar aqui, tete a tete, olho no olho. A gente tem que ter muita paciência. Eu acho que, de repente, esse Lucas Andrino, ele está descobrindo o futebol mundial. Porque, vamos pegar o campeonato de clubes mais importante do mundo. Vou além. Vamos pegar a Copa do Mundo. O que é a competição de futebol mais importante do mundo? É a Copa do Mundo. E na Copa do Mundo, tem um item que você é obrigado, senão você paga a multa, que é o seguinte, você tem que ir no campo do jogo e você tem que fazer uma entrevista coletiva. E quem que é que tem que ir na entrevista coletiva? O treinador e o outro jogador que, geralmente, é o capitão. Isso é em Copa do Mundo. Seja masculina, seja feminina. Na Liga dos Campeões da Europa, da mesma forma. Na Libertadores da América, na final, da mesma forma. Aí chega um diretor de futebol e fala assim, não, é uma decisão minha, conversei aqui com o Mancini, me admira muito, viu, seu Mancini? Me admira muito você aceitar isso, Mancini. E fala assim, não, não vai ter entrevista pré-jogo. Quer saber, essa conversinha pra boi dormir também, que a gente ouve lá no Goiás, olha, eu vou escalar isso, olha, eu vou fazer isso, vou fazer... É melhor não ter. Então, esse negócio assim, pode ser que a gente vá ter uma entrevista um dia... Não precisa de entrevista. Sabe, evita o trabalho do nosso editor, evita o trabalho do nosso repórter. Então, é melhor não falar. Joga. Joga e é melhor não falar. Agora, seu Lucas Andrino, eu vou, escreva um livro, tá fora de moda? Tá saindo um livro que a gente vai escrever da Rádio Araguaia, tá? Apesar de fora de moda. Tá fora de moda? Mas escreva um livro, porque de repente eu vou aprender sobre a nova descoberta do futebol mundial. Vamos ver o histórico, Tandari? Vamos ao retrospecto, então, desse confronto entre Esporte e Goiás. As duas equipes já se enfrentaram 32 vezes, 12 vitórias pro Esporte, 15 vitórias pro Goiás e 5 empates. Mais uma vez, um retrospecto favorável pra equipe goiana. Bom, vamos ver como é que tá a classificação, porque ontem nós tivemos dois jogos importantes. Nós tivemos a vitória do Novo Horizontino e tivemos o Mirassol perdendo para o Guarani. Ó, o Novo Horizontino, não tô falando hoje, hein? O Novo Horizontino subiu. Ele está a 10, 11 pontos de chegar à Série A. Novo Horizontino subiu 50 pontos. O Santos, que ainda não jogou, 46. O Mirassol fica numa situação complicada, mas tem uma estrutura boa, tem 43 pontos. O Esporte, com dois jogos a menos, 42. E olha porque que o Vila precisa ganhar, ó. Porque se o Esporte ganha, vai pra 45. Se o Vila não ganha, perde, o Vila pode ser até ultrapassado pelo Havaí. Então o Vila precisa voltar hoje a ficar entre os primeiros colocados. O Mirassol e o Vila, se o Vila vencer, o Vila passa a ter 13 vitórias. Então passa o Mirassol, tira o Mirassol dali. Por isso que é importante. O Goiás tá na nona colocação, Tandara. Bom, na zona de rebaixamento, a gente tem o adversário do Vila Nova, a Chapecoense, abrindo o Z4, com 28 pontos. O CRB é o 18º, com 26. Brusque, 19º, também com 26. E na Lanterno, o Guarantir, o Guarani, aliás, com 24 pontos. A gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando muito de Copa Sul-Americana e também de Libertadores da América. Mas antes, o Theo José tem um recado pra você. Essa você não pode perder, hein? Desconto exclusivo Saga Tudo Chevrolet. Linha Onyx, Tracker e Montana, bônus de até R$ 25 mil, taxa zero e em 36 meses. Ou primeira parcela somente em 2025. Isso mesmo, primeira parcela só no ano que vem. S10WT 4x4 Diesel, com desconto de até R$ 25 mil. E possibilidade de pagar 100% no carro, no cartão de crédito, em 21 vezes. Visite uma das lojas na Avenida Mutirão e Avenida Rio Verde, faça o test drive e conheça o seu novo Chevrolet Zero Kilômetro. Oferta exclusiva Saga Tudo Chevrolet. E aí E aí E aí Tchau, tchau.